Abertura 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 Com vontade De viver Ação abre, vai chegar Vai bater, mas vai voltar Sei que vou sobreviver Foi Surpresa pra mim Ao ver que mudou Teu modo de ser Ao sentir que teu fogo Se apagou Mas Depois entendi Que tinha razão Não se deve forçar Não se deve mentir ao coração Fingindo uma paixão Sei Que posso chorar E eu me acostumei E com tudo que eu E vai ser tão difícil Te esquecer Mas Não quero sofrer Que esta noite ao deitar Vou dormir sem pensar E acordar sem vontade De você Eu tenho que esquecer Amém Amanhã Vou acordar Com vontade De viver Se não E eu tenho que ver 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 Amém.